Olá a todos, estamos aqui novamente como previsto, como anunciado para vos falar e vos apresentar esta caminhada Quaresma Páscoa do ano de 2022 que demos por título, por tema, Ponto Cruz. Esta caminhada foi preparada pela equipa do Departamento Arquidiocesano para a Liturgia e vamos hoje aqui, de uma forma simples, procurar dar um pouco mais de cor àquilo que vos queremos propor para caminharmos na Quaresma e na Páscoa. Esta equipa foi trabalhando ao longo das últimas semanas para aqui conseguirmos chegar e aqui conseguirmos deixar nas mãos de todas as comunidades esta simples, singela, mas queremos que produtiva, proposta. Ponto Cruz. Não é, Padre Rui? É verdade, Vitor. Nós, de facto, estamos aqui a fazer este caminho, desde logo enquanto equipa. O que tem sido extraordinário ao longo destes últimos meses, termos vindo a caminhar, a pensar que ideias poderíamos ter por base, a partir dos textos bíblicos sempre, que é uma das nossas opções na equipa, como interagir de acordo com o plano pastoral, de acordo com as circunstâncias que a Igreja vai vivendo, como é que nós, no fundo, enquadramos isto tudo. E a equipa, composta por sacerdotes e leigos, tem-nos ajudado, de facto, a viver esta experiência de sínodo a acontecer, nas decisões que tomamos, no discernimento que fazemos. No fundo, é isto que nós temos procurado fazer para chegar, de facto, aqui ao Ponto Cruz, não é? Sim, tem sido uma caminhada desafiante e bela, porque não se trata apenas de, e deixem passar a minha expressão, gosto sempre de falar assim com alguma simplicidade, não se trata de arranjar alguma coisa para entreter. Trata-se de propor alguma coisa que enriqueça este caminho, que parte, como já disse o Padre Rui muito bem, parte, claro, está da Palavra de Deus. É ela que nos alimenta em todos os tempos, também, claro, no tempo da Quaresma e na Páscoa, mas o que aqui procuramos é, a partir dessa Palavra de Deus, a partir das nossas experiências, a partir daquilo que vamos vivendo, quer na nossa diocese, quer na Igreja Universal, neste processo sinodal, dar aqui um colorido, dar aqui um pouco de sabor a esta caminhada, que começa na Quarta-feira de Cinzas, passa e tem um som pontual, claro, está no dia de Páscoa e que depois terminará no Pentecostes, já lá, já lá bem mais à frente. É um processo que tem várias fases, não se chega aqui assim, de uma hora para a outra, alguém teve uma ideia e já está. É mesmo um processo de partilha de ideias que vão surgindo, de ideias que vão caindo, de ideias que até parecem muito boas, mas que depois na prática percebemos que não são ajuda, mas que complicam e por isso temos que descomplicar. É um processo interessante, é uma verdadeira ilusão aqui, a palavra que já usámos no Natal, é uma verdadeira gestação. É verdade e é este processo que nós fomos fazendo como equipa e que agora propomos para que toda a diocese, todas as comunidades, possam de facto fazer, continuar esta experiência sinodal que nós já começamos a viver. para ir ao essencial. Pode, Vítor, dizer agora mesmo que não era para complicar, não é para criar acessórios, não é? A este tempo riquíssimo que vamos viver da Quaresma e da Páscoa, mas é para irmos ao essencial. Daí que nós apresentamos o primeiro fascículo desta caminhada, que é ponto cruz. No fundo, é pôr a cruz como síntese da nossa vida no ponto nuclear que ela tem, como revelação do crucificado e do ressuscitado, como ponto nuclear da nossa vida cristã, como marca identificativa até de cada cristão. No fundo, é ela que revela e que é a síntese de todo este caminho que nós queremos fazer e que nós queremos apresentar aqui. no fundo, ao fazer o ponto cruz, é deixar que ela seja o domínio de toda a nossa vida, mas é também pôr-nos a cruz no ponto, ou seja, no ponto essencial da nossa caminhada, sem nos perdermos com grandes complicações, com grandes alusões, mas irmos ao essencial. Parece-nos que isto é o fundamental da nossa caminhada. Sim, a caminhada pretende-se que seja passo a passo e que no centro de cada passo esteja sempre a cruz. estejámos sempre a olhar para ela. E por isso foi neste caminho, neste diálogo que fomos fazendo em equipa, que quase, diria assim, do nada, saiu este título do ponto cruz, de percebermos que é exatamente aqui onde queremos chegar. É exatamente a cruz, é a cruz que está no centro e mesmo no tempo pascal não esquecemos nunca a cruz e já vamos também perceber, e certamente muitos já viram, como é que depois avançamos deste ponto cruz para a igreja que vai saindo e que vai não esquecendo a cruz, colocando sempre a cruz no seu ponto, mas que vai continuando a caminhar. E como partimos da palavra de Deus, vamos valorizar precisamente aquela que já é a espiritualidade própria da Quaresma e da Páscoa. Por isso é que nós vamos apresentar ao longo do tempo da Quaresma pontos de esforço. Estes pontos de esforço não vão ser aspectos negativos que vamos ter de retirar da nossa vida. No fundo, vamos pegar na palavra, no grande gesto de amor que o nosso plano pastoral nos propõe, que é cuidar. Então vamos cuidar de aspectos positivos. No fundo, onde é que podemos melhorar no nosso caminho e na nossa vida espiritual, pessoal e até comunitária para promovermos como cuidar do caminho, dos desejos, dos encontros, das opiniões, das relações. Portanto, o nosso caminho Quaresmal vai passar sempre por este ponto de esforço. Cuidar de algo para nós podermos caminhar nesta configuração progressiva com Jesus, o Crucificado e o Ressuscitado. Ou seja, para chegarmos de facto à cruz. Mas depois vamos também continuar no tempo pascal, nesta espiritualidade pascal, poderemos assim dizer, da comunidade dos batizados que partem em missão, que são enviados por Jesus para anunciar Jesus está vivo. E como é que isso vai acontecer? Através da dinâmica missão em ponto. Ou seja, vamos fazer com que cada pessoa que se procurou configurar cada vez mais com Jesus ao longo do tempo da Quaresma, chegue à Páscoa e sente-se impelido a ser agora, já não apenas discípulo, mas discípulo missionário. Tomando parte em dimensões da nossa comunidade cristã. tomar parte na comunidade, no ensino, na missão. E é esse tomar parte que depois nos vai fazer participar, precisamente, na missão que Jesus nos convida ao longo de cada domingo do tempo da Páscoa até ao Pentecoste. Se quisermos, e falar ou categorizar isso é sempre redutor, mas se quisermos, podemos dizer que no tempo pascal, desculpem, no tempo da Quaresma, como sabemos que é, é um percurso um pouco mais individual, não individualista, mas individual, é onde cada um vai procurar com estes pontos de esforço realmente avançar, melhorar, fazendo um exame de consciência contínuo e alargado. Portanto, um caminho um pouco mais individual, sem deixar de ser feito na comunidade, para depois, no tempo pascal, termos um caminho que aponta mais para o comunitário. para aquilo que nós podemos tomar parte, aquilo que nós podemos fazer e contribuir para a nossa comunidade. Também aqui, claro, sempre com um espírito muito sinudal, que é o espírito da Igreja de sempre, mas que agora tem aqui um sublinhado diferente pelo processo que estamos todos a viver. Este percurso que assim aqui apresentámos, este tema que aqui apresentámos, naturalmente que tem formas concretas, palpáveis de serem vividos nas comunidades, e é isso que também hoje aqui queremos mostrar e apresentar. Logo, por si, o tema apresenta-nos um ponto e uma cruz. E por isso nós pensámos num cubo, como o símbolo desse ponto, que, e todos nós sabemos disso, legimetria, este cubo, quando se abre, forma uma cruz. Por isso, propomos, de uma forma simples, que nos nossos ambientes, quer na liturgia, partindo daí, quer depois, em todos os outros ambientes, em casa, na escola, na catequese, possamos ter isto como referência. Um ponto, com um cubo, e uma cruz. Será este, no fundo, o nosso cenário. E no dia, no dia de quarta-feira de cinzas, vamos apresentá-lo. Vamos apresentá-lo na comunidade, e, porque não, claro, está, apresentá-lo também em nossa casa, começando a construí-lo em nossa casa. Depois, Padre Rui, como é que vamos continuar a fazer esta, esta dinâmica, assim muito sucintamente? Certamente já leram o primeiro fascículo, o primeiro ponto que já apresentámos, mas para ficar aqui também mais sublinhado. Em cada semana, do tempo da corezma, nós vamos rodando o cubo, que vai ter em cada uma das seis faces, uma das dimensões do cuidado, a que há pouco aludíamos. Portanto, o cuidar, dos desejos, ou das relações, vai aparecer numa das faces, e, portanto, semana após semana, nós, no fundo, vamos girando o cubo. Há também uma opção que pode ser feita por algumas comunidades, que têm uns espaços litúrgicos mais alargados, e então, em que cada comunidade pode fazer um cubo para cada domingo, ou para cada semana do tempo da quaresma, colocando na face que está voltada para a Assembleia, o cuidar daquela que se propõe para aquela semana. Portanto, damos duas opções. Exatamente. Damos, melhor, propomos, propomos uma, que é um cubo só, que vai rodando, a partir do segundo domingo da quaresma, ou seja, desculpem, no primeiro domingo da quaresma, porque na quarta-feira de cinzas, apresentámos o cubo e a cruz, e depois, a partir do primeiro domingo da quaresma, vamos rodando esse mesmo cubo. A segunda proposta, uma alternativa, é em vez de ter apenas um cubo, que vai rodando, para cada semana, acrescentámos um novo cubo a esse cenário. Depois, chegámos, e assim, do primeiro domingo da quaresma, até ao domingo de Ramos, e depois, na Páscoa, propomos que se acrescente, se ilumine, este caminho, colocando junto à cruz, o sírio pascal, que na noite de Sábado Santo, na vigília pascal, tem um lugar principal, como todos sabemos, e que, depois de todo esse rito da vigília pascal, à volta do sírio pascal, o convite é que ele fique, de forma solene e visível, à frente, ou ao lado deste cenário, que fomos construindo, ao lado, ao longo da quaresma. De facto, o mistério pascal de Jesus, acontece de forma quase concentrada, no tríduo pascal, e depois do processo de conversão pessoal, que fomos vivendo, e que a quaresma nos apresentou, chegamos ao ponto central, do caminho de cada cristão, e de cada comunidade cristã, e queremos fazer perceber, no fundo, que o crucificado é o ressuscitado, e daí, que vamos colocar, junto da cruz, o sírio pascal, que vai iluminar depois, toda a missão que vamos viver, ao longo do tempo pascal. Novamente, surgirá no cubo, do tempo pascal, também numa das faces, do segundo domingo da Páscoa, até ao dia da ascensão, vai aparecer, numa dessas faces, sempre, uma nova dimensão, que vamos trabalhar, da missão que queremos viver, no tempo pascal. Seja, o tomar parte, na comunidade, o tomar parte, na resposta, o tomar parte, no serviço, enfim, é aí que nós, no fundo, vamos, vamos fazendo, e com a mesma dinâmica, do tempo da quaresma, ou rodando o cubo, ou acrescentando o cubo, com a face voltada, para a Assembleia, no fundo, ir acrescentando, para perceber, a continuidade, do caminho que vamos viver, até chegarmos ao Pentecostes, em que, no Pentecostes, vamos fazer, o movimento, no fundo, do sírio pascal, levando o sírio pascal, de forma selene, do presbitério, onde, habitualmente, está, junto ao andão, no tempo, no tempo pascal, para depois, do Pentecostes, ficar junto ao batistério, onde fica, durante o resto, do tempo litúrgico. Partindo da liturgia, nós vamos poder viver, também, na família, na catequese, na escola, e com os jovens, este caminho. Vamos ter propostas concretas, para cada um destes ambientes, para cada semana, do tempo da quaresma, e do tempo da páscoa. Claro está, que isto, depois, pode ser, também, adaptado, por um grupo de escuteiros, por uma equipa sociocaritativa, por uma IPSS, enfim, cada grupo, movimento, da igreja, pode, depois, também, ir adaptando, esta própria experiência. Quem sabe, até os grupos sinodais, que se estão a formar, e que estão a viver este processo, que o Papa Francisco nos convocou. Portanto, cada pessoa, cada comunidade, ao seu ritmo, pode ir adaptando, estes materiais, que nós disponibilizamos, para poder inspirar, o caminho, de uma igreja, que quer fazer, não caminho em paralelo, mas caminho, em conjunto. E onde é que nós podemos, encontrar, toda esta informação? para além de eles serem disponibilizados, e publicitados, na página da liturgia, quer na página da internet, que está no site da Diocese, quer no Facebook, quer no Instagram, fazemos sempre, daí, no fundo, o momento da divulgação, mas há uma drive, como já havia no Advento e Natal, o primeiro fascículo, o primeiro ponto, que já está disponível, tem o link para essa drive, onde todo esse material, vai sendo disponibilizado, algum já lá está, todo esse material, vai sendo disponibilizado, mesmo as imagens, que vamos usando, para esse divulgar, dos materiais, também estão lá disponíveis, para que as paróquias, possam pegar nisso, e possam divulgar. Todo esse material, vai lá estar disponível, vamos também criar, um ou outro subsídio, para que até em casa, quer os mais novos, quer os menos novos, possam fazer o seu próprio cubo, possam montar o seu próprio cenário em casa, possam adaptar esta caminhada, no fundo, para que não seja só, uma caminhada, que é feita na igreja, mas uma caminhada, que é feita na nossa vida, nos vários aspectos da nossa vida. Como, partindo da experiência, do Advento e Natal, como assim aconteceu, nestes dois tempos, aqui também estará tudo disponível, e podem sempre descarregar, podem usar, podem adaptar, e voltando a disponibilizar-nos também, para alguma adaptação, que queiram, ou seja necessário fazer, para as vossas realidades. Também, vamos lançar, semana após semana, um pequenino vídeo, como fizemos no Advento e no Natal, com uma pequena diferença. No Advento e Natal, o vídeo, no fundo, replicava aquilo que o Guião dizia, explicava um pouco melhor, aquilo que se fazia semana a semana. Desta vez, achamos que podemos dar um passo mais, e este vídeo, sendo simples, e sendo curto, vai procurar, semana a semana, introduzir-nos, aprofundar, o tema, seja o ponto de esforço, seja a missão em ponto, daquela semana. Não será um vídeo tão, virado para a perspectiva prática da caminhada, como é que aplicámos, mas mais, uma reflexão, simples, pequenina e curta, serão vídeos curtos, de como é que podemos entrar, dentro destes pontos de esforço, ou desta missão em ponto, e lançaremos também, todas as semanas. Claro está que os materiais, os pontos, ou os fascículos, como nós chamámos, vão estar disponíveis antecipadamente, estes vídeos sairão depois, semana a semana, mais na proximidade do domingo correspondente. Como também já o fizemos, no final do percurso de Advento e Natal, lançamos um pedido de avaliação, para recebermos o vosso feedback. É muito importante que as comunidades, nos façam sempre chegar, aquilo que está a acontecer, na realidade, e na diversidade de cada comunidade, para nós, como esta equipa, que trabalha no serviço da pastoral litúrgica, do Departamento de Ossano de Liturgia, possa de facto, ir aprofundando o serviço que presta, às comunidades, e possa também, ir desenvolvendo cada vez mais e melhor, este trabalho em equipa, em sínodo, para, com todos, e para todos, promover mais, a pastoral litúrgica, de cada comunidade, e da nossa arquidiocese. Qualquer dúvida, podem perguntar, através do e-mail do departamento, liturgia, arroba, arquidiocese, traço, braga, ou até mesmo, através do Facebook, mandando mensagem, podem tirar as dúvidas que quiserem, e terminamos, dizendo que a caminhada está na mão, de cada um, de cada comunidade, cada um de nós, de todos, para que todos possam pegar nela, adaptá-la, e fazer com que ela seja realmente, uma ajuda, não um imbecilho, mas uma ajuda, para fazermos, um bom caminho de Quaresma, um bom caminho de Páscoa, sendo a cruz, o nosso centro, por isso, Ponto Cruz. E para terminar, desejamos, então, que todos possam fazer, um bom caminho de Quaresma, e que tenham, uma Santa Páscoa, sempre, com a cruz no centro, por isso, Ponto Cruz. Ponto Cruz.